Oi rapaziada tá começando mais um vídeozinho aqui é o seguinte mano olha aqui que eu comprei hoje aqui hoje eu comprei esse adaptadorzinho aqui rapaziada um conversor de HDMI para 2AV para que que funciona rapaziada é o seguinte a galera tem uns carros aí antigamente que saiu com aquelas entradinhas o RCA tá ligado que é o amarelo branco e o vermelho para que que funciona você liga lá o vídeo o áudio né o estéreo ligado branco e vermelho que é o estéreo só que os carros mais novos hoje em dia os aparelhos mais novos os notebook estão vindo tudo com cabo HDMI é diferente do do RCA eu falo VHS mas VHS é coisa de fita né fita cassete do RCA então o que que ele faz ele transforma rapaziada vou tentar abrir aqui para vocês para vocês terem uma noção então é isso aí rapaziada eu vou abrir ele mais ou menos achei que tá meio longe aí mas eu vou abrir aqui depois eu vou puxar vou pegar o celular vou mostrar para vocês ver certinho como que funciona vamos abrir aqui primeiro e vai ter que pegar uma tesoura lá hein ah não aqui ó já abriu aqui rapaziada tá aí a caixinha ela transforma de HDMI né HDMI entrada HDMI para RCA que é os dois que eu falei aqui para vocês aqui ó amarelo branco e vermelho e aqui do lado rapaziada tem um cabinho V3 tá vendo aqui ó esse aqui é um cabinho V3 aquele celularzinho antigo tal esse aqui é um cabo V3 com entrada de USB para que para você ligar essa caixinha para ela poder funcionar e desse lado aqui é pau M tá vendo aqui aqui né o modelo aqui ó e NTNTSC pau M não é pau L né isso é pau dentro ou é pau fora aqui é pau mole não sei como é que eu falo aqui pau não sei que aqui deve ser pau M pelo menos para mim na minha época chama pau M tá ligado e aqui esse aqui NTSC que é o sistema daqui do Japão eu não sei um lado fica preto e branco dependendo se você colocar então aqui ó que vai fazer eu vou pegar vou ligar o cabo HDMI HDMI aqui que vai ligar para uma outra caixinha que eu tenho ó vamos lá é assim funciona o seguinte rapaziada esse aqui é a caixinha né ela vai ser ligada aqui esse ponto aqui no cabo V3 ligado no USB para poder dar energia para caixinha aqui é um cabo HDMI com esse adaptadorzinho aqui que vende na Apple tá vendo aí do iPhone que vai sair a imagem tá vendo aí ele vai sair a imagem para cá vai poder ligar para poder ligar aqui entendeu e aqui vai ligar no som antigo né naquele modelo antigo ECA eu já tô com um cabo ECA aqui também dois metros tá vendo aí ó e aí em vez de ligar na TV que tá mostrando para poder ligar na TV aqui você liga no seu som tem carros que já vem já mano com aquela entradinha já amarelo branco vermelho se você fazer esse esquema que eu tô falando aí você ligar lá naquela parte do auxílio do carro você vai conseguir ver imagem no seu celular no monitor do seu carro entendeu a não ser que o carro tem aquele dispositivo lá que você anda solta o freio de mão abaixo desliga desliga toda tela e também isso aí já é um outro caso também que dá para poder fazer tô até pensando em fazer um vídeo também disso aí para você cancelar esse sistema né de segurança que a gente na hora que solta o freio de mão ele desliga a tela isso aí é muito fácil rapaziada é facílimo esse esquema aí é um bom é isso aí coisa para outro vídeo a gente vai fazer a imagem do nosso celular sair na tela lá do carro então vamos lá no carro agora lá vou mostrar para vocês o som que tá fazendo agora é baratinho aí comprei as rotinhas hoje para galera que segue no Instagram lá aí qual ganhou aí rapaziada se liga e vamos levar embora hein eu vi demorei até hoje para poder vir buscar mano mas tá aí quando é para ser seu vai ser né tá aí rapaziada esse aqui é o som é um EUNON E1022 tá vendo aí E1022 esse som aqui tem uma história rapaziada esse som aqui já tá guardado acho que uns 6 anos acho que é pode botar uns 6 anos 4 a 6 anos mais ou menos na gaveta eu ganhei esse som aqui esse som que eu usava no meu laurel azul tá ligado a galera já tá ligado o carro que aí consegui fazer o fio aqui sair em P2 olha só tá ligado em P2 tá vendo aqui isso aqui é uma entrada P2 ó que ele liga no adaptadorzinho aqui do iPhone e sai somente só o áudio se eu ligar aqui ó vocês conseguem entender que só sai só o áudio né não sai o olá tá vendo não tem o sinal então porque que só sai o áudio por causa que tá ligado aqui essa entrada aqui é só branco e vermelho que é áudio aí eu vou fazer esse esquema aqui para poder sair a tela né a caixinha né lá vamos começar já peguei também esse adaptadorzinho aqui que é para poder funcionar a caixinha né vai ligar naquele cabo V3 olha só a gente liga ele aqui eu vou jogar ele colocar ele para cá colocar ele aqui mas se você também quiser cortar velho você também pode cortar você corta esse cabo aqui liga direto lá na afiação lá dentro essa caixinha praticamente não precisa ficar amostra entendeu você pode deixar escondida lá dentro do sistema ali ninguém nem vai ver ele fica escondido ali dentro ali ninguém que vai sair vai sair esse cabo aqui de lá de dentro para fora aqui e ele vai ficar para cá e a gente vai conectar o nosso iPhone aqui que vai sair até ela lá no som demorou então vamos começar a desmontar aí e aí eu mostro para vocês lá rapaziada desmontei o som para vocês verem esse som aqui ele é fininho mas a tela é gigante tá vendo aí olha só a diferença eu estou usando esse som aqui mesmo só porque eu já tinha guardado que na verdade dava para comprar um outro som tem muito multimídia bom vendendo no alie no aliexpress no amazon rapaziada baratinho na china só como eu já tinha esse aqui guardado nada mais justo de pegar e usar ele né vou deixar guardado para aqui entendeu aí eu vou fazer esse esquema aqui e é bom que a galera que tiver carro aí que tiver essa entrada aqui no carro pode passar o seu iPhone velho começar escutar o seu iPhone ele vem de ficar comprando CD alguma coisa do tipo entendeu então vamos lá vamos ajudar a galera aí para todo mundo funcionar e usar o que tem né algumas pessoas não vai trocar o carro por causa que o modelo do seu carro é antigo entendeu aí também já exagerado né só rapaziada como eu disse para vocês ó a saída do som tá vendo aqui ó auxílio em auxílio em tá vendo aí ó esse aqui é que eu tô usando aquele p2 que eu deixei lá então vou usar auxílio em tá vendo vermelho e branco vou tirar aquele p2 e vou pegar aqui ó vídeo em tá vendo aí então o que eu vou fazer eu vou tentar ligar todos para poder ver o que vai dar tá eu acho que deve ser alguma coisa aqui se não for o contrário veio deve ser outro vídeo aqui ó uma coisa de sub tá vendo sub é câmera de ré também ó baco não sei quem ó que é câmera de ré e isso aqui é vídeo para você quiser a galera que coloca a telinha aqui tá ligado pá põe tela aqui põe tela no monitor aqui também que isso aqui serve também esse som entendeu esse aqui câmera de ré né como eu disse para vocês esse aqui é vídeo em então que a gente vai fazer eu vou pegar esse cabo né macho para macho vou conectar aqui nessas três ponta nesse vídeo em aqui aqui e no vídeo em aqui nesses três vou conectar esses três esses três cabos aí entendeu então que aí vai sair para essa caixinha e essa caixinha vai ser ligado no no acendedorzinho de cigarro que tem ali embaixo para poder funcionar e aí vai sair para o HDMI tá ligado vamos fazer isso aí eu já vou fechar essa parte do som porque a parte do som só precisava jogar esse cabo aqui ó jogar esse cabo para fora aqui eu já vou fechar agora eu vou fechar aqui deixar colocado no jeito entendeu aí aqui essa parte de cima já vai estar fechada e colocar agora tela aqui do som aqui e aí a gente vai fazer o teste tá vendo aí ó o HDMI já tá ligado aqui com adaptadorzinho na caixinha com o esquema que eu falei no acendedorzinho de cigarro aqui então a gente vai ligar ali no acendedor de cigarro ali essa caixinha para poder sair da força para caixinha para poder sair até ela lá tá bom rapaziada vamos ligar aqui agora ó coloquei esse fio aqui para poder carregar bateria porque o nosso iPhone aqui tá com sei quantos por cento de bateria tá com um por cento só de bateria esse iPhone aqui olha lá a tela já saiu ali ixi qualidade não tá meio maravilhosa não mano vamos ver o som agora vamos ver vamos ver eita pego vamos colocar uma música aqui talvez acho que não dá direito vamos ligar rapaziada mas a qualidade tá zoada hein velho e ela se encantou no corpo do motor mas se a gente virar aqui também vira ali admirando a lua a noite chamou vamos tirar aqui e colocar outra música aqui para não dar ruim esse daqui é o gostinho aqui vamos ver ai mas a qualidade da bagaça parece que tá ruim velho olha lá tá zoada a qualidade iiii danos curto velho nossa tio hahaha bom eu vou terminar de montar ai depois eu explico para vocês que virou velho eu não sei onde que tá dando ruim depois de terminar eu explico ai rapaziada agora vamos fechar tudo aqui esse painel inteiro tudo vai ter que ficar aqueles fios lá de fora né rapaziada não vai ter jeito rapaziada eu vou dar um jeito de prender essa caixinha aqui entendeu olha a caixinha tá aqui tá com o negócio virado para baixo vou dar um jeito de prender ela aqui assim com essas fitinhas né a gente chama de itairapo aqui não sei como é que chama no Brasil e ai o fio HDMI vai sair por ali pelo lado ó tá vendo ai aqui eu dei um jeito de bom primeiro vamos prender aqui depois eu explico para vocês o restante das coisas já tá tudo certinho aqui o RCA instalado embaixo HDMI em cima e ligado também aqui ó dá para ver eu tive que comer o fio aqui porque eu fiz um buraco para poder passar então é isso ai rapaziada vamos virar a chave agora aqui vamos ver o que vai virar esse trem auxílio no sinal tá vendo ai agora a gente vai conectar aqui aquele esquema lá vamos conectar aqui ó o nosso cabo HDMI esse outro fio do lado aqui é fio para poder carregar o celular rapaziada e a gente vai conectar o nosso celular aqui agora aí tanto é que é o celular do Jojo esse aqui ó lá já foi a tela lá para lá para o computador ó a tela já tá aqui ó dá para vocês verem virei agora vamos tocar só que velho é foda que não dá sinal velho eu não sei se é esse negócio meu aqui que tá com defeito talvez pode ser que esse encaixe aqui meu tá com defeito velho não é nem a caixinha tá bom demais velho ah também sei que a galera vai comentar que dá para poder instalar aqui um Chromecast tô ligado rapaziada só que aí esses aplicativos que eu uso aqui talvez eu não sei se dá para emparelhar eu acredito que é o que até dá para emparelhar velho eu não sei no Miramcast ou se não no Chromecast entendeu o YouTube eu tenho certeza que dá para emparelhar mas esse aparelho eu não sei tipo se for esse app esse app eu já não sei se dá que é o app que eu uso aqui o app é barato tá ligado nem sei o nome do app rapaziada eu não vou ficar fazendo propaganda de app aí para vocês aí eu uso esse app aqui não sei o nome não acho que é rádio sei lá o que como é que é o nome cadê é esse aqui ó Radiante LTE aqui Radiante? é Radiante esse aqui ó é esse aqui ó Radiante LTE tá vendo aí? olha aqui tem Filmfire e Fortnite também ó Fortnite agora nem jogo mais tem até Mortal Kombat aqui ó rapaz você vê que fica meio cheadinho ó fica meio... se vocês for parar para escutar mesmo só que a tela do celular fica inteira aqui ó tá vendo aí? ficou legal mano, não ficou ruim não quebra um galho se não me engano esse aqui acho que nem funciona mais mano esse aplicativo aqui esse aqui é na época que eu treinava né rapaziada aí ó tem umas... umas mensagens legais aqui não deixe ninguém ao seu redor te destruir não deixe ninguém te tirar do foco ninguém muitas pessoas são como um buraco negro elas se acoplam em você e tentam sugar de você aquela energia que você tem aquela força extra-humana que você tem aquilo que te faz crescer todo dia elas se acoplam com você como um sangue subem elas e aos poucos com um tipo de conversa com um tipo de atitude e às vezes é aquilo que nós precisamos escutar mas não é aquilo que nós precisamos para nós então é isso aí rapaziada vamos ficando mais com um videozinho por aqui deu papo aí Ademara aí deu papo pra quem treina aí tá ligado que o bagulho é louco rapaziada esse aqui também esse cara também é forte se você for uma pessoa pra baixo negativa capisbaixa você não toma atitudes se você tiver uma visão errada da vida você não vai tomar atitudes que você precisa tomar pra vitória sonho com atitudes corretas leva uma pessoa a conquistas incríveis as atitudes que você toma na vida vão determinar quais as atitudes que a vida vai tomar em relação a você